Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa. Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro, então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais. É desfile para tudo. Aí ficou mais moda fazer desfile. Teve a novela, Top Model. Lembra a bola? Teve a novela, Top Model. A Globo fez uma novela de tanto que foi para o hype. Toda menina queria ou ser paquita ou ser modelo. Lembra disso? Tinha uns olheiros, né? Tinha, tinha. Tinha uns olheiros. Foi um mercado muito grande. E você foi lá, visualizou isso antes que todo mundo, com a fábrica de xamputo. E aí a Fito Érabas ficou muito conhecida por causa disso. E teve um espaço, Fito Érabas. A gente tinha um caderno no estado de São Paulo que chamava Fito Érabas Fecho. Era um caderno dentro do estado de São Paulo para falar das novidades, as coisas. Imagina hoje quanto custaria isso comprar um caderno no estado de um jornal. Então, mas olhando assim a sua visão, porque é muito legal. Eu estava... Eu gosto de estudar essas coisas de marketing. Eu acho o marketing uma coisa muito interessante. E eu estava... A sua história é muito parecida com a história da Red Bull, né? Ela investe. Ela esquece... Você esquece que a Red Bull é um... É um energético, né? Você lembra do... Esporte. Do esporte. Ela vai no brand ali. Ela faz um... Institucional. Na verdade, é um institucional de marca. E ela vai no top zero. Ela não vai no meia-dose. Ela vai no... Sim, mas ela tem... Ela custa dez vezes mais o líquido. Perfeito. Porque é agregado. Porque ela está no top zero. É o Vitor Evas. Ela pegou um shampoo que era legal, sem química, já é um produto bom. Só que ela levando os desfiles e levando para o mercado fashion, ela decaplicou o lucro. Não é isso? É meio isso ou não? Na verdade, assim, a publicidade no Brasil, hoje não é mais assim, graças a Deus, mas era muito concentrada em poucas emissoras e poucas revistas. Perfeito. Então, tinha a Editora Abril, que mandava, e a Globo, que mandava. E aí, você comprava uma publicidade no Jornal Nacional ou no Fantástico, que tinha 50% de audiência na época, custava muito caro. Então, isso só era possível para grandes marcas multinacionais. As empresas brasileiras não tinham dinheiro para pagar nenhuma página da Caras ou página da Cláudia, que custava uma fortuna, ou não conseguia pagar também a publicidade. Então, o que eu fiz? Comecei a criar eventos e coisas, e eu fiz vários eventos depois desse, a gente criou vários eventos, mas ações de marketing e eventos para que a marca ficasse conhecida de uma forma subliminar. Então, aquilo era um institucional de marca, porque as pessoas não falavam, não falavam nem a fitoervas, eu vou no fitoervas, mas não faz mal. A marca estava na cabeça. Então, se você chegasse no prateleiro dos mercados e visse fitoervas, você ia associar com aquilo. E é uma coisa legal, prazerosa. E nós começamos a crescer assim. Coisa bem feita, coisa top. Por exemplo, em cima da Red Bull, como eu falei aqui, o Red Bull hoje, ela é muito maior uma empresa de conteúdo. O que você acha legal da Red Bull? O apoio que dá pra vários esportes? Apoio não, é ela que faz. Então, mas vários esportes. Ela apoia vários esportes, ela ajuda, impulsiona os esportes. Então, você vê ela de uma forma simpática, porque ela tá apoiando muito atleta. É difícil você ver um campeonato, um esporte, hoje, que não tenha Red Bull no meio. É. É difícil. Maravilhoso. O trabalho da Red Bull é de tirar o chapéu. Então, ela cria, mas se você parar pra pensar hoje, não sei se você tem esse canal. Você tem o canal da Red Bull, Bola? Não. É espetacular. Eu não sei que tem, mas não tem. Não, eu tenho o canal da Red Bull, 24 horas, tem todos os esportes, 24 horas de esporte radical, umas mega e mais de 4K. Eu vejo muito o que eu gosto. Uma qualidade de... Sim, uma coisa é... E eles fazem campeonatos, assim, MotoGP, que é o top do motociclismo mundial. Eles têm um campeonato nos países, o Red Bull Racing, que eles lançam gente pro MotoGP. Então, você vê, o Red Bull lançou... Eles criam campeonatos separados. Eles lançaram, eles que criaram a categoria dos energéticos. Ele foi criado pro Red Bull. Hoje, é uma categoria extremamente competitiva, que tem energético, tudo quanto é tipo e preço. Tem. Mas ninguém chega perto do Red Bull por causa do institucional de marca deles. Que é maravilhoso. É isso aí. Ela virou uma empresa hoje de marketing de conteúdo. Não chega perto. E é simpática, carinhosa, né? Claro, porque ela gera conteúdo. Nós até brincamos. Quando a gente foi num mercado, tem energético de 2 litros, que é mais barato que a latinha da Red Bull. Mas você vai comprar o Red Bull, porque ele é simpático, carinhoso, a embalagem é linda. E te dá asas, então... E você tem credibilidade, né? Exatamente. 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 Mas foi muito previsível. E te dá asas, né? Confesso que eu também pensei na mesma coisa, mas não quis dizer, porque eu fiquei com pouquinha pergunto. É de bulto e da asas. Ainda bem que você arrematou essa piada. Mas, assim, ela é uma empresa, hoje, se você olhar pra Red Bull, ela é uma empresa de conteúdo. Ela tem equipe de Fórmula 1, ela tem equipe de futebol, ela apoia esportes radicais, ela tem aquele show aéreo que é sensacional. Então, ela é uma empresa, hoje... Em todos os esportes radicais, você pensa em esportes radicais, pensa nesses. Eles estão no meio. É aquele cara que pulou... Para que diz o cara... Surf, né? Surf tem tudo. Eles são em tudo. O cara que pulou do espaço, lembra aquele salto? Aquele salto. A roupinha da Red Bull. Então, assim, ela virou uma empresa de conteúdo. É o que você propôs. Você gerou o conteúdo, criou um movimento, pegou uns caras que você percebeu que tinha um puta movimento. É um puta movimento. E eu acho que, por exemplo, eu não tinha nenhuma intenção financeira por trás desses estilistas. As pessoas iam ao desfile e não pagavam pra isso. O estilista ia lá e não pagava nada. A gente patrocinava ele, a gente dava dinheiro, a gente dava dinheiro pra fazer a produção. Ah, você não cobrava ingresso? Não cobrava nada. Aquilo tudo era um institucional de marca mesmo. É o que a Red Bull faz. Ela não cobra pra assistir as coisas. Ela não cobra... Ela ajuda o esporte, ajuda não sei o quê. Então, você fica... A imprensa tem simpatia de colocar a marca. Porque é um tomalada cá, sabe? De um jeito de você... Você ganha de um jeito e ganha de outro. É, de dizer, olha, você tá sendo tão legal que é legal a gente dizer a tua marca, porque você tá ajudando muita gente. É verdade. Então, pra ele, no final dos contos, você divulga a marca deles, que é muito legal e é justo que eles façam isso. E na minha época também, as pessoas divulgavam a marca fitoervas muito, em todo lugar. Porque eu tava fazendo muito bem pro Brasil, muito bem pra moda brasileira. Sem contar que era uma marca de qualidade, né? Também, se você fizesse uma porcaria com marketing legal, de vez em quando não ia adiantar também. É, não ia morrer logo, né? E tem um grande segredo, eu acho aí, Cris, também, dentro do teu negócio, além dessa coisa. Como era um evento gratuito, tinha um número X de ingressos. Isso acabava se tornando extremamente disputado e que leva você pra outro patamar, não é isso? Sempre. Tipo, você tem apenas 500 ingressos, pronto. O evento bombou. É igual, vai ter um festival de música. Isso dá briga pra ir. Então, dá briga pra ir. Dá. Eu acho que isso também acaba agregando. Nossa, o evento da Fitoervas não tem ingresso. Então, por exemplo, a gente fazia na Bienal, né? Então, por exemplo, tinha 3 mil pessoas. Então, eu ficava a briga pela primeira fila, porque aquela história de desfile que é a plena fila. Mas eu tinha, da metade pra trás, assim, um standing enorme pros alunos de moda, que era reservado pros alunos de moda. Então, todos os alunos de moda podiam ir. Então, sempre foi uma coisa pensada em ajudar, em impulsionar, em fazer. A cultura. A cultura da moda. Só que eu quero saber. Tem cada história. Você fez alguma coisa que deu errado, Cris. Que eu fiz errado? Nossa, senhor. Você tem tempo pra eu te contar tudo o que eu fiz que deu errado? Cara, parece que não. Pra nós acabar o podcast, a pessoa vai dormir ouvindo. Acabou de dar, ela acabou de contar da empresa aí, que deu errado, da empresa de... Tem muita coisa que deu errado. De? Assim, muita coisa. Do preço lá? Ah, não, não foi isso. Vocês não conseguiram, porque o cara usava o aplicativo errado. Mas deu errado o negócio que deu errado. Mas alguma coisa que você apostou forte... Tem muita coisa na vida que a gente faz que deu errado. Que a turma olha e fala, cara, Cris só faz coisa fodida, né? Não, gente. Nunca quebrou a cara na vida. Não, não dá. Assim, nesse país empreender, ou mesmo empreender em geral, assim, você toma 800 decisões por dia, né? E empreender é uma coisa muito solitária. Porque você tá ali, você tem que decidir naquele momento. Então, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Às vezes as coisas estão andando errado. Você tem que tirar um gestor, entrar você, falar, não, tá errado, vamos fazer assim. Então, você tá sempre apostando em alguma coisa, 24 horas por dia, é um jogo de... Pouker, né? Pouker mesmo. Vamos apostar nessa carta, vamos apostar nessa ficha que vai dar certo, vamos apostar nesse produto, vamos apostar nesse lançamento, vamos apostar nessa inovação, vamos apostar nesse mercado, ou nesse canal de vendas, ou nessa pessoa que você contratou. São apostas várias diárias. Algumas você acerta, outras você erra. Então, assim, é mais... Você acaba... Quando você acerta mais do que você erra, você vai dando bem. Sim, porra. Quando você erra mais, você se ferra. Mas todo mundo erra e acerta, não tem como. Tudo na vida tem altos e baixos, né? Eu falo que não existe uma curva ascendente que você só acerta, só cresce, só cresce. Ninguém faz isso, nenhum, nada. Vão ter momentos na vida onde você vai errar e você vai sofrer, vai ter momentos que as coisas não dão muito certo, vai estar muito feliz. E eu sempre falo que quando você está muito feliz, saiba que ali na frente você vai ter um momento difícil. Se prepara para ele porque ele virá. E quando você está muito ferrado, que você acha que o mundo acabou, respira, seja antifrágil, digere aquilo, que você vai acabar achando uma solução e você vai dar certo em algum momento. Porque é assim mesmo, são altos e baixos e você vai aprendendo com os baixos, vai aprendendo com os altos e vai aprendendo a ser resiliente, resistente, ter determinação. Ter foco, ter disciplina. Acreditar nas coisas, né? Para você continuar a batalha. É todo dia um leão por... Hoje recebendo essa mulher inspiradora... Ótimo, né? Puta merda. Olha, eu quero que você... Eu sabia que você é uma pessoa de muita sorte também na minha vida. Você não sabe, mas eu vou fazer uma revelação aqui. Coisa. O meu maior personagem de maior sucesso na minha vida, a primeira vez que eu gravei, foi na sua festa. A Mauri Dumbo, que eu fazia... A Mauri Gili? Foi na casa dela, você fez uma festa na sua casa gigantesca. Foi. E a primeira vez que eu... Ah, está na porta. Eu fui gravar com o Fred Prateado pela primeira vez, aquela dupla, aquela... Era maravilhoso. Aí eu fui gravar na casa dela, inclusive, não sei se você recorda, eu fiz uma sacanagem muito grande, mas eu fiz. Só gente linda e maravilhosa na fila da casa dela. E eu botei a Gorete no meio, aí a câmera passa, ela só faz assim, ó. Na câmera, sem o dente. Só o vampirão. Aí, tipo, chocava aquela imagem. Tipo, a fila da cara. Só tinha os vampiros, né? É. Foi incrível a festa. A sua festa, na sua casa, foi uma festa realmente que parou. Eu adoro dar festa. É, meu? Eu adoro. Então, eu tenho ela toda na minha cabeça, porque graças a essa festa... Que tudo começou. O meu personagem bombou ali. Eu lembro muito bem. Olha como é que eu... Tem essa festa com um amuleto, assim. Eu falo, cara, a festa da casa da Cris Arcanjeira com o Fred foi um... Eu adoro dar festa. E as festas na minha casa dão muito certo, porque... Porque é todo mundo bem-vindo, sabe? Todo mundo é bem-vindo. E é uma misturada de gente de todos os lugares, de todas as tribos, de todos os tipos. E é isso que faz a festa acontecer. Porque quando a festa é careta, não acontece. Quando você começa a misturar as pessoas, as coisas acontecem. Você deve estar sentindo falta, então. Porque quanto tempo você não dá uma festa? Nossa. Por causa de pandemia, por causa de... Pô, bora fazer festa. Deve estar sentindo falta. Eu fiz uma agora, meio sem querer até, foi um after do Lollapalooza. Então, acabou o Lollapalooza, a gente fez uma festa em casa. Foi pra tua casa. Ah, que legal. Com o pessoal, uma cantora americana que estava aí. E aí foi a Ludmilla, foi a... A Chique. A Isa, foi um monte de gente, porque foram várias pessoas que foram prestigiar essa cantora americana. Catherine, ela chama. E foi muito bacana. Foi muito legal a festa, porque misturou todo mundo. E todo mundo na sua casa. Todo mundo na minha casa. Eu adoro fazer festa. Você gosta de fazer festa na sua casa? Eu adoro gente. Olha que legal. Eu gosto de gente. A pandemia, você deve ter sido um inferno, cara. Nossa, mas eu trabalhei, eu fiquei no computador o dia inteiro trabalhando, porque eu queria... Preocupada com as pequenas empresas, o que eu ia fazer. O contato, você adora a gente, esse contato, você acabou perdendo, cara. Favela, tá tudo certo. Tá tudo certo, é? Ô, Cris...